Os chefes de Estado do BRICS formalizaram hoje a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que terá sede em Xangai, na China, com capital inicial de 50 bilhões de dólares. No próximo ano, esses recursos devem financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável para os países do bloco. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o BRICS foi responsável por 40% do crescimento global, o que confirma a força do grupo para alavancar a economia mundial. O arranjo contingente de reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com alcance extra-regional e representa também mais um passo na crescente integração entre as nossas economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global, que nós sabemos e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. A presidenta também disse que a crise mundial afetou as economias dos países emergentes, o que obrigou o governo brasileiro a adotar uma política de ajuste fiscal. A persistência da crise passou a exigir de nossas políticas econômicas novas respostas, visando a retomar o crescimento, proteger e aprofundar conquistas sociais. Durante o segundo dia de reunião da sétima cúpula do BRICS, Dilma reforçou que o Brasil condena a perseguição étnica e religiosa no mundo e disse que os conflitos armados no Oriente Médio e no Norte da África estão entre as principais ameaças para o desenvolvimento sustentável. Nesse momento, sabemos que conflitos armados causam morte e sofrimento a um inaceitável número de seres humanos. Que milhões de homens e mulheres, o maior contingente desde a Segunda Guerra Mundial, estão na situação de refugiados. que outros tantos buscam abrigo em outros países, fortalecendo as correntes migratórias. Nós, no Brasil, estamos comprometidos com dar apoio e resguardo para milhões de seres humanos que buscam uma nova pátria.